A Rádio Rio de Janeiro existe graças a você que é mantenedor do Clube da Fraternidade. Ser um elo forte faz toda a diferença. Este programa só está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro, por causa da sua contribuição. Obrigado. No ar. Clube da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Roberto Vitorino. Olá, ouvinte, olá, internauta. Estamos iniciando mais um programa, Clube da Fraternidade. Clube da Fraternidade, nessa nossa sexta-feira, ao vivo. E eu gostaria de iniciar com uma pequena mensagem para nos fortalecer. A mensagem é de Paulo aos Hebreus 13, 9. Bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitaram os que a eles se entregaram. Então, com essa mensagem, Paulo nos alerta pela importância da nutrição espiritual. Nós precisamos do alimento dos manjares, como aqui representado, mas mais do que isso, precisamos fortificar o nosso coração nas palavras de Paulo, com graça. Ou seja, tudo aquilo que nós fizermos, devemos fazer o melhor que nós pudermos, colocando realmente o nosso coração naquilo que a gente faz. E para nós aqui, na rádio, é o nosso grande desafio. Todos os apresentadores, em particular, os companheiros voluntários, todos os nossos funcionários, trabalham realmente de coração. Estão todos buscando fazer o melhor possível. E, graças a isso, nós estamos no ar 24 horas e estamos nas redes sociais. Nós podemos receber aqui as suas ligações através do 3386-1400 e através do WhatsApp 984-86-7633. E, nas demais redes sociais, nós estamos no ar. Então, manda a sua mensagem, manda para a gente a sua pergunta, a sua sugestão. E tudo que chegar até nós, nós vamos procurar atender, vamos procurar responder da melhor maneira possível. Inicialmente, eu gostaria de relembrar, porque a Cláudia, na semana passada, já me substituiu e ela já falou. Mas eu gostaria de falar de viva voz, mais uma vez, porque o nosso irmão Manuel Messias Fernandes, lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nos ligou para fazer o agradecimento de um gesto tão simples que nós fizemos. Nós temos o hábito de mandar uma carta para os aniversariantes, no mês do seu aniversário. E, nessa carta do Clube da Fraternidade, a gente manda uma mensagem. Então, ele ligou, muito feliz, pela consideração que nós tivemos do Clube da Fraternidade, com ele lá, tão longe, lá no nosso sul do país. Então, Manuel Messias Fernandes, o nosso abraço. Nós não fizemos mais do que o que nós começamos. Colocar um pouquinho do nosso coração nesse nosso relacionamento. E a gente sabe que vivemos fora do Rio, vivemos em alguns lugares do nosso país. Nós sabemos como é bom a gente receber mensagens de longe. E, quando elas nos chegam, nos trazem tanta alegria, tanta satisfação. E uma outra lembrança, a nossa querida Dicleia Araripe, companheira da nossa casa dos discípulos de Jesus, que hoje está um pouco afastada. E eu tenho um carinho muito grande pela Dicleia, porque ela não foi minha professora, mas todas as minhas professoras foram contemporâneas. E duas professoras que eu tive um carinho muito grande por elas são as duas maiores amigas da Dicleia. E a Dicleia está sempre nos mandando mensagens, com a sua contribuição permanente no nosso Clube da Fraternidade, e nos ouvindo às 24 horas no ar praticamente. Então, Dicleia, aquele nosso abraço, nosso respeito, a nossa admiração. E temos também aqui um agradecimento especial, e vocês me permitam, mas esse também é pessoal. E na semana passada, quando a Cláudia falou que eu estava indisposto, realmente eu tive um probleminha intestinal durante alguns dias, e várias pessoas estão passando por essa dificuldade, e eu não consegui vir para o programa, e eu recebi uma ligação de uma pessoa muito querida também. Eu tenho cinco tias que eu adoro, e tenho certezas que elas me adoram, né, de longa data. Mas em particular, tia Marli, tia José, aquele abraço. E vocês estão sempre nos ouvindo aqui também na rádio, e preocupados com a notícia, me ligaram. Enfim, estamos bem, estamos de volta. Os 15 anos é que começa a pesar um pouquinho, né. Então, o que era uma indisposição simples, com a idade vai piorando. Mas a gente já está recuperado, graças a Deus. Então, tia, tio, aquele abraço nosso, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, e continuem nos ouvindo. E temos também aqui a alegria de divulgar que nós temos nesta semana mais quatro novos mantenedores que se filiaram ao Clube da Fraternidade. a Simone de Azevedo Rodrigues, de São Gonçalo, o Luiz Felipe Coelho, de Niterói, Alex Collier Melo, Bangu, acredito que seja isso, me desculpe se eu não pronunciei correto, o Carlos Eduardo Matos Sol, de Inhauma. Então, cada novo companheiro que chega, uma nova companheira que contribui, que participa, nós só temos a agradecer. O nosso pedido é sempre o mesmo. Se você gosta da nossa programação, se você gosta do nosso trabalho aqui na Rádio Rio de Janeiro, divulga, passa para o seu amigo, leva para a sua casa espírita a informação, convide as pessoas para que conheçam a nossa rádio, que elas entrem no smartphone, nas nossas redes sociais e convivam conosco, conheçam. E aí, naturalmente, as pessoas que gostarem vão se filiar. Então, nós não temos que ficar insistindo. É importante isso, deixar as pessoas bem à vontade, porque a nossa rádio, ela tem um diferencial. A nossa programação, ela busca realmente levar esclarecimento, consolo, trazer esperança para todos os corações. E a nossa programação, ela é toda detalhada, exatamente para atender a todos vocês que nos ouvem, que nos assistem. E temos aqui uma notícia importante. No dia 22 de fevereiro, então, no dia 22 agora à frente, nós vamos ter aqui o cumprimento de uma promessa. Lá em 14 de dezembro, nós sorteamos alguns brindes naquela nossa programação especial e dissemos que íamos marcar uma data. Então, nesse dia 22 de fevereiro, aqueles nossos colaboradores, aqueles nossos mantenedores que foram sorteados, nós faremos contato e vamos ter a grata satisfação de recebê-los aqui na rádio. Vamos poder conhecer o nosso ambiente de trabalho, vamos poder participar aqui de alguma atividade e, o mais importante, vamos conviver conosco alguns minutos, alguns momentos, que, para nós, vai nos trazer uma grande alegria. E vão receber o seu brinde, que já está separado ali, só aguardando a chegada de cada um de vocês. Então, 22 de fevereiro, nós vamos ter aqui a entrega dos brindes sorteados naquela nossa programação especial de 14 de dezembro. Ok? Como é que nós estamos aí, Caio? Em relação à nossa rede social, tem notícias? Sim. A gente, no caso, a Ana Rita Campos já comentou. Ela disse, boa tarde, paz para todos. Que bom. Então, já temos uma companheira aqui fazendo contato conosco. É isso aí. E volto a dizer, mande sua mensagem, mande a sua informação e a gente está aqui exatamente à sua disposição. Mas quem já está escutando a nossa rádio já há algum tempo, percebeu que a gente vem anunciando algumas mudanças na nossa programação. E a partir de segunda-feira, nós vamos ter realmente vários programas novos. Já vamos começar com a mudança do horário do programa Manhã na Rio e o Mulher Brasileira, que vão ser reduzidos para uma hora cada um desses dois programas. aí muita gente vai dizer, ah, puxa vida, eu adoro o programa. Todos nós adoramos. Mas nós precisamos passar por algumas reformulações. De onde parte tudo isso? Já de algum tempo, a gente vem acompanhando a nossa audiência e através de diversas enquetes que nós fizemos e das informações que a gente colhe, nós somos uma rádio realmente diferente das demais. O horário-nome de toda a programação de rádio é de manhã. É a maior audiência. E a nossa rádio, por incrível que pareça, a nossa maior audiência é à tarde e à noite. Confirmando exatamente a visão de que a programação espírita é que realmente é o nosso grande diferencial. Então, com isso, cumpridas as formalidades legais, que nós também não podemos eliminar programas, vamos chamar leigos, programas de entretenimento. Eles são obrigatórios por lei e até por uma questão de consideração, é importante que a gente tenha momentos também, como a gente tem aqui no Manhã na Rio e no Mulher Brasileira, que são dois programas que têm uma excelente audiência. Mas, atendendo então a pedidos, nós vamos reduzir esses programas a partir de segunda-feira e, ao mesmo tempo, nós vamos ampliar a nossa programação espírita. Nós já iniciamos em janeiro com o estudo das obras de André Luiz, apresentado pela nossa irmã Berenice e pela nossa irmã Deusa. E esse programa passou a ser às 11 horas da manhã e voltou para o horário que já era deles, desse estudo. E, com isso, também nós tivemos aí um retorno muito importante, as pessoas gostaram e já era um pedido antigo também e nós conseguimos já colocar no ar. Tivemos também o lançamento do programa Espiritismo e Educação, que passou a ser de 50 minutos, e, ao vivo, o que foi um ganho muito grande também e estamos nas redes sociais também recebendo um grande feedback. Mas, a partir de segunda-feira, nós temos uma programação toda nova. Eu vou falar aqui, independente de ordem, de programação, vocês têm acesso através do nosso site, dos horários, está sendo divulgado. Então, nós vamos ter um programa novo chamado Evangelho e Vida. O nosso querido Henrique Fernandes, que é um dos nossos conselheiros, um dos nossos diretores, ele, com uma equipe, vai apresentar este programa e nós estamos buscando na nova programação um maior dinamismo, programas educacionais, espíritas, mas que tenham também uma contextualização no nosso dia a dia. E o Henrique Fernandes, já com a experiência que ele tem aqui de outros programas, ele vai trazer uma equipe aqui selecionada de companheiros, todos voluntários, todos companheiros colaborando conosco e, de uma forma geral, todos os novos companheiros das diversas equipes, dos novos programas, fica aqui o nosso agradecimento e a confiança, né, de virem para cá trabalhar conosco. Nós vamos ter também a estreia de um programa sobre Paulo de Tarso. A nossa Berenice Lima vai passar a apresentar este programa na segunda e sexta-feira, às 10 horas da manhã, e nós vamos ter bastante informações sobre Paulo de Tarso, que é o patrono da nossa fundação. Na terça-feira, às 10 horas, aí, a minha vez, me enrolaram aqui, me botaram para fazer um programa, porque eu sou um dos que falo menos na rádio e eu corro do microfone, mas o pessoal acha que eu tenho que estar junto e não posso perder a experiência que eu tenho de palestrante, de professor, e para mim está sendo um desafio, mas eu aceitei e espero que vocês gostem. O programa vai ser Estudo das Obras de Emano. Inicialmente, nós vamos começar com a coleção Fonte Viva e vamos sempre buscar trazer uma mensagem e conversar sobre essa mensagem. Eventualmente, nós vamos ter convidados para trocar informações e a ideia é que realmente essa obra que é usada pela maioria dos espíritas como livro de cabeceira, então, que a gente possa realmente ter esse estudo detalhado e como eu falo logo no primeiro programa, não temos pressa. Cada semana a gente estuda um tema, um texto e a gente vai amadurecendo. Nós vamos ter também a Deusa Nogueira nas terças e quintas, dez e meia, conversando sobre mediunidade. Então, a Deusa vai nos brindar com toda a sua experiência mediúnica que ela já nos passa nos programas que ela apresenta, das obras do André Luiz e ela agora vai estar com esse programa conversando sobre mediunidade com a sua experiência e nós vamos aprender muito com ela, certamente. Um outro programa que inicia na terça-feira às 17 horas, esse é totalmente novo, chama-se Conexão Espiritismo. Então, é um programa com um espírito mais jovem, numa linguagem mais jovem e que vai buscar se comunicar com os jovens realmente na idade e com nós outros jovens da terceira e quarta idade porque é um programa voltado exatamente vamos chamar aqui para o alto astral. Vamos tentar levantar um pouco o astral dos nossos ouvintes e esse programa será apresentado pelo Tiago Brito que é um companheiro aí já bastante conhecido e uma dinâmica muito grande. Nas quartas-feiras nós vamos ter medicina e espiritualidade com a nossa doutora Ana Rosa falando sobre medicina sua experiência nossa companheira aí de movimento espírita atuante e vai estar conosco também com essa nova programação. O outro programa na quinta-feira às 10 horas a grata satisfação também é um desafio para o nosso companheiro Carlinhos Conceição um artista de profissão músico compositor espírita e ele aceitou o desafio de apresentar o programa Música Espírita está no ar também é um programa dinâmico vai receber convidados e buscando trazer a música espírita que também era uma outra cobrança que nós tínhamos de longa data cadê a música espírita e a gente sempre falava a música espírita ela tem muito conteúdo mas ainda falta qualidade na sua gravação falta qualidade sonora e a gente vai tentando na medida do possível cooperar com os companheiros que estão aí na luta e a gente vai divulgando a música espírita e certamente esse programa será de muito bom grado para todos temos na sexta-feira às 10 horas também um outro programa Jesus Sempre nós vamos ter o nosso Djalma recebendo os companheiros Valdenir Miranda Eduardo e outros companheiros e vai falar sobre Jesus a nossa doutrina é doutrina cristã espírita o nosso modelo é Jesus e o Djalma com aquela sua facilidade de comunicação ele vai desenvolver este programa e vai poder trazer para nós muita informação importante nós vamos ter também uma novidade que é o programa Luz na Penumbra uma nova formatação com vários voluntários com vários companheiros apresentando e este programa também de manhã de tal maneira que quando você estiver aí na sua casa preparando as suas atividades você estiver no seu trabalho vai poder ter informações importantes das obras básicas do Kardec do Espiritismo e numa linguagem um pouco mais dinâmica um pouco mais moderna mais participativa bom outras novidades virão mas essas são aquelas nossas ideias as nossas principais ideias e nós gostaríamos que vocês nos dessem o retorno o feedback na medida em que começarem a escutar nossos telefones nosso site está tudo aqui à disposição para receber as avaliações de vocês as sugestões as críticas o que está bom o que não está o que poderia melhorar enfim o programa é para nós todos nós que participamos da nossa Rádio Rio de Janeiro então vocês que estão aí ouvindo que estão aí nos assistindo dão o retorno para a gente para que a gente possa realmente apresentar o melhor possível e atender a expectativa de todos nós estamos com o nosso tempo já finalizando e eu gostaria de lembrar que o nosso Clube da Fraternidade que integra os nossos mantenedores no mês de janeiro como já era de se esperar tivemos uma pequena queda nós tivemos novembro e dezembro com um retorno de 80% dos nossos boletos e em janeiro só vieram 73% então é um mês crítico a gente sabe para todo mundo diversas despesas aí mas de qualquer maneira eu faço o apelo para que aqueles que puderem neste mês de fevereiro que nós estamos iniciando hoje que possam contribuir que contribuam e aqueles que não podem contribuir eu volto a dizer chama o companheiro traz mais um mantenedor se cada um dos mantenedores conseguir mais um vocês não tem ideia do potencial da quantidade de coisas que nós temos aqui planejado das quantidades de necessidades de equipamentos de modernidade nessa área então digital não falta investimento em pessoas em equipamentos e nós precisamos realmente desses recursos para que a gente possa fazer a nossa rádio crescer cada vez mais e continuar levando a nossa mensagem a mensagem de Jesus a mensagem dos espíritos através da codificação kardeciana as mensagens subsidiárias através dos nossos companheiros Emmanuel Paulo de Tarso e tantos outros companheiros que ditaram as suas obras através da mediunidade e nós estamos aqui trabalhando para cada vez podemos realizar um pouco mais então o nosso agradecimento e como sempre disse o nosso irmão Gerson eu termino estamos juntos muita paz a rádio rio de janeiro apresentou clube da fraternidade com um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da rádio rio de janeiro Música Música